João Andrada, João Magalhães, doutor Maurício, professor Cleito e também presente aqui nos acompanhando, deputado Sargento Rodrigues. A presidência nos termos do paráfego primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda fase do ordo do dia, passa-se a primeira fase do ordo do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2803-2021, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto de propriedade de veículos automotores e PVA, que se trata do inciso 3º do artigo 155, inciso 3º do artigo 151 da Constituição da República. Requerimento. Seja realizada a votação nominal do requerente que solicita a retirada de pauta do PL 2.803-2021. Também não, aqui, aqui, sou suplente. Em votação, requerimento. Para encaminhar, presidente? Já iniciei, doutor Sérgio. Se ele vota, pode encaminhar, mas... Não, então, não vou encaminhar. Retiro o encaminhamento, sim. Ok, em votação, os deputados que concordam... Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar, se manifestem. Está rejeitado o requerimento. Em requerimento para retirada de pauta do PL 2.803-2021. Em votação, o requerimento. Os deputados que querem aprovar o requerimento permaneçam como se encontram. Os deputados que querem rejeitar o requerimento se manifestem. Está rejeitado o requerimento. Mas quantos votos tem? Ele está duplicando votos. Multiplicando votos. Até quem não tem que votar está votando. Determino a distribuição em avulso do parecer. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sardinha Rodrigues. Presidente, até para que a gente tenha uma compreensão melhor, nesse momento a gente não pode fazer a discussão da matéria, como eu não sou titular na comissão, discutir a gente pode, mas não pode encaminhar os requerimentos. Como não há discussão de requerimento, apenas encaminhamento, eu deixei de me manifestar. Mas peço a palavra pela ordem, até para que a gente não tenha nenhuma surpresa ao final do dia. E, ao chegar o projeto no plenário, a gente também não precisa fazer uma forte obstrução ao projeto de lei. Eu queria saber, de vossa excelência, vossa excelência acabou de distribuir avulso, mas não tem nenhum papel aqui entregue nas mãos dos deputados, para a gente poder conferir o texto. Eu queria saber, de vossa excelência, se o objeto da obstrução que nós fizemos, e que não havia acordo, não havia convergência entre uma grande parte dos deputados, que foi acrescentado aos 45 do segundo tempo, na última quinta-feira, se esse dispositivo foi retirado, e o que nós vamos votar ao final do dia, ou discutir, porque, no meu caso, se o titular estiver aqui, eu vou discutir. Se não, vou votar e discutir. se o objeto daquilo que mais não permitiu uma convergência para a votação em plenário, se isso já foi retirado do texto, para que a gente possa saber, e aí, a hora que vossa excelência for marcar a reunião. Pois não, presidente Rodrigues, sim, o relatório é fruto de acordo dos líderes, das lideranças que foram firmadas na última reunião, e, sim, foi retirado. Então, será distribuído, inclusive, agora, estou pedindo assessoria para que imprime, entregue na mão dos deputados, e esse parecer, para que todos possam ter o senhor. Agora não. Na próxima reunião. 17h30. 17h30? Acabou. Assembleia fiscaliza, não é não? Vamos ver. Chama mais, então, se você quer. Cumprida a finalidade da reunião. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas parlamentares, desejando aí uma boa semana de trabalho. Se vossa excelência vai convocar para que horário a próxima reunião, presidente? 17h30. Deputada? Era isso. Está bom. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, a 17h30, para apreciar o PL 2.803 de 21. determina a lavatura da ato e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.